Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai reunir as nossas visualizações que a gente construiu aí ao longo dos outros vídeos que vocês assistiram. Vamos começar aqui, vamos pegar vendas por categoria. Opa, olha só pessoal, olha o tamanho aqui do nosso painel, ele não está muito adequado, vai ficar uma coisa muito restrita, muito pequena. E provavelmente aqui, já até esconde aqui, por exemplo, o nome de uma das categorias. Então, o IEL que a gente pegar e colocar no automático, para que ele redicione e ele possa caber em qualquer tela. O painel será redimensionado para caber em qualquer tela de exibição. É desnecessário a gente ter essas categorias aqui, então você pode remover isso porque já tem aqui, você já consegue visualizar passando o mouse e também lendo. Então, tirado aqui, percebe que o espaço aumentou. Vamos trazer também aqui por subcategorias. Você percebe que... Vou dar uma volta aqui. Você pode ir passando aqui, ver como é que ele distribui a visualização. Eu posso soltar aqui, aqui em cima. Ele vai assumir o valor de vendas por categoria, essa visualização. Eu posso botar para a direita, aqui embaixo. Vamos colocar aqui do lado e vamos direcionar ela um pouco, né? Para baixo. Como é que eu posso fazer isso? É meio que arrastando mesmo. Deixa eu tentar selecionar aqui. Deixa eu ver aqui, mais opções. Deixa eu por enquanto aí. Eu também quero por produtos, né? Então, aqui também... Selecionando aqui no ladinho, né? Isso aqui eu não estou conseguindo fazer. Espera aí. Opa. Deixa eu fazer assim. Aumentar. Deixa eu mover ela para o lado. Acho que assim fica... Opa. Assim fica melhor. Né? Organizando aqui, de certa forma. Assim fica melhor para visualizar, né? Então, ó. A gente já tem aqui nossa... É... Vendas por categoria, vendas por produto e para a categoria, né? Vamos aqui mais opções. Ajustar, né? E vamos deixar ela exibir em tela inteira. Aqui também é a mesma coisa. Ajustar. A exibição inteira, né? Um gráfico. Aqui também é o mesmo esquema, né? Vou ajustar para a exibição inteira, né? Então, você percebe como é que já está ficando. Está ficando melhor, né? Agora, por exemplo, a gente vai pegar e vai dar um título mais apropriado, né? Para esse dashboard. A gente vai tirar os títulos daqui. Tirar esse aqui também. Né? Deixando... Vamos adicionar um com um texto, né? É aqui, pessoal. Também vou tirar esse título daqui, né? E vamos pegar e vamos adicionar aqui, ó. Um texto. Lá para o fim. Lá para o final, né? Lá para cima aqui, ó. É... Opa! Aqui, ó. Outra coisa que a gente pode tirar, né? É isso aqui que veio do percentual de lucro, né? A gente remove isso aqui. Ele expande aqui ainda mais, né? O nosso relatório. Vamos pegar aqui o texto. Vamos colocar ele para subscrever tudo, ó. Né? E vamos dar o nome de... Aqui, ó. Vendas e lucro por categoria e subcategoria e produtos, né? Vamos dar um 15 aqui. Tá bom? Vamos centralizar isso. Vamos clicar em OK. Né? Deixa eu adicionar um pouco mais aqui. Mais para cá. Pronto. Assim, já está uma coisa mais visual, né? Melhor para o nosso dashboard. Bom, pessoal. E aqui no último caso, uma coisa que a gente pode fazer, né? É... Colocar uma interação nesses dados, né? Quando eu clico aqui, ó. Você vê que os outros dados, eles não se movem. Não interagem entre si. Então, nós podemos resolver isso usando o filtro, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu quero usar o filtro, né? Por segmento. Né? Porém, é... Quando a gente vem aqui em filtros, a gente percebe que não temos isso, ó. A gente só tem o segmento porcentagem de lucro, categoria, país, soma de lucro e soma de vendas. Nós podemos clicar nesse botão aqui, ó. De ir para a planilha. E adicionar um filtro aqui, ó. Que é o segmento. Ah... Não vai aparecer... A gente vai selecionar todos aqui. Aplica. Não vai aparecer nada aqui porque é apenas um filtro, né? Ele não necessariamente precisa aparecer. A gente vem aqui em usar mais opções, filtros e filtrar por segmento. Agora ele vai aparecer aqui, né? Nós vamos... Usar... Pegar esse aqui e colocar como um flutuante. Para que ele não ocupe nenhuma área da nossa tabela aqui. Você percebe que para esse exemplo, essa opção aqui não ficou boa, né? Essa ordem de flutuação. Então a gente pode vir aqui em... Nesse container aqui, né? Abrir ele aqui. Deixa eu abrir aqui. Dessa forma não ficou muito legal. A gente pode pegar o segmento aqui, né? E aplicar ele como uma lista suspensa. Vamos ver aqui. Pronto. Acredito que aqui ficou melhor. Opa. Deixa eu abrir mais esse título aqui, né? Restribuir um pouco mais para baixo. Aqui, que está ótimo. Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer ele um pouco para cá o título. E vamos organizar o segmento aqui dentro. Né? Opa. Deixa eu botar ele como flutuante. Que é o flutuante, né? Agora ele... A gente pode até direcionar ele melhor, né? Para que ele caiba aqui dentro. Né? Então, uma possível solução aí para esse filtro, né? Agora, móveis. Então, ele já consegue... É... Interagir aqui, né? Tudo. Grandes empresas. Tudo mais. Bom, pessoal. E aí, no momento que eu quero... É... Clicar em tecnologia, móveis. Eu quero que isso aqui se altere. Né? Então, você pode vir aqui e usar como filtro. Né? E agora... A gente já consegue... É... Tecnologia. A gente consegue saber a distribuição aqui, ó. Dos... Dos anos, né? É... Também... É... A gente consegue já interpretar melhor os dados aqui também no... No gráfico de expressão. É... E no momento que eu quero... É... Também usar essa tabela aqui de subcategorias, né? É... O volume de... De vendas por subcategoria. Eu quero que ele também... Interaja aqui com o gráfico, né? Então, a gente pode usar como filtro. Então, no momento que eu clicar agora, ó. Ele vai distribuir melhor também, né? Por exemplo... Quero saber um pouco melhor... Tá... Da distribuição aqui do... De cadeiras no ano de 2015, né? Então, ó. Deixa eu ver aqui os produtos, né? O nome do produto que teve... Tiveram lucro. E os que não tiveram, né? Então, pode ser uma boa aqui... Pra você ter esses filtros. E aí, por exemplo, pessoal... Se a gente tem um problema... Quando eu seleciono aqui, por exemplo... Armazenamento 2016, né? Você percebe que ele também... É... Vai influenciar... A visualização de cima. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que... Minhas categorias aqui, elas não mudem. Né? Independente de eu... É... Consultar... Sobre categorias nos anos... Eu não quero que isso aqui... Essa ordem... Hierarquia, assim, de... De filtros também. Bom, pessoal. A gente também vai criar aqui, né? Outra visualização... Pra complementar... Que é uma série temporal, né? Então... Vendas... Temporal... E aí... Aqui vai ter os anos... E vendas, né? Como é que isso vai ficar? Nas linhas aqui, a gente vai pegar... Venda... E... O ano, né? Data da... Da compra aqui, ó. Então, isso aqui é uma série temporal, né? A gente vai detalhar... Colocar mais detalhes por anos... Trimestre não... Vamos colocar... É... Meses... Vai aumentar ainda mais, né? A nossa visualização... Deixa assim... Aqui... Em... De ferramenta... Opa! Aqui o caminho, né? A gente pode mudar as nossas linhas, ó. Tá? No rótulo aqui... A gente pode mostrar os rótulos de marca, né? Pra ficar... Em cada pico aqui, ó. Ele mostra... Por exemplo... Aqui é janeiro... Vendas tanto... Fevereiro tanto, né? Março tanto, entendeu? Então... Ele detalhe aí bastante, né? Mas acho que fica um pouco poluído, se não... Acorda comigo? Então a gente vai vir aqui, né? No caminho do... É... No rótulo... E vamos exibir apenas o mínimo e o máximo... De cada período, né? Então, ó... É... Janeiro aqui... Fevereiro foi o pior mês de venda... Porém aqui... Em dezembro, né? No rótulo de ano foi o maior período de vendas. Isso aí, por exemplo, aqui, ó... Fevereiro... Pior mês de venda... E o melhor foi em novembro, né? Então... É... Já consigo ver de forma melhor... Isso... Ahn... E a gente pode pegar esse aqui e tirar, né? A gente já não vai precisar muito... Na nossa cabeçalho... Assim fica melhor... Venda temporal, data da compra... Ahn... Ele mostra o mês de data da compra... De 2015, né? A gente pode detalhar isso aqui ainda mais, ó... Né? Os meses, ó... Semana, né? Dia da compra, né? Menos... Vamos notar menos aqui, ó... Trimestre, né? Ano da compra, né? Acho que é o maior nível... Por assim dizer... Vamos deixar mês... Assim, acredito que fica melhor... Para a nossa visualização... E... Vamos levar... Isso aqui, né? Para... Vendas por categoria... Agora a gente já pode vir aqui... Na dica de ferramenta... Né? E... Vendas... Vendas, né? Temporal... Aí a gente pode inserir aqui... Uma planilha... Vendas temporal... Ok... E aqui, ó... Nós já temos aí... É... Uma visualização melhor, né? Do... Da vendas temporal... É... Vamos tirar isso aqui... Eu não achei que ficou bom... Né? Vamos... A remover... Esse título aqui... Da um duplo-click... Ó... Assim fica melhor... Data da compra... Fica melhor... De se visualizar, né? Então, pessoal... Aqui, por exemplo... Né? A gente estava... A gente detalhou isso aqui... Por categoria, né? A gente também pode categorizar... Por sobre categoria... A gente pode vir aqui... Indica de ferramenta... Né? A gente pode vir... Vamos dar um... Remover isso aqui... Deixa... Deixa ele... Aqui no final... Vamos aumentar um pouquinho... Deixar em negrito... Outra cor... Né? Aí aqui a gente... No final... É... Vamos colocar a nossa série temporal... E... Dá um ok... Né? Então, ó... Agora aqui a gente também consegue ver melhor... Né? É... As vendas nessas categorias de vendas... Pelo... Pelos meses, né? Que foram melhores e piores... E isso também, claro... Vai se refletir aqui, ó... Na... É... Por exemplo, ó... Tá vendo que já está aparecendo, né? Nossa série temporal... É... Ao longo do... Do nosso... Dashboard, ó... Aqui também... Né? Nessa subcategoria... Que eu coloquei lá... Então você vê que... Ela se reflete também... Para todas as visualizações aí... É... Bom pessoal... Então... Foi esse nosso projetozinho aí... Espero que você tenha gostado... Que você tenha aprendido aí... É... Se ficou qualquer dúvida... Em alguma parte da construção... É... Pode deixar os seus comentários aí... No... No chat, né? Do YouTube... É... Embaixo... Nos comentários... Que eu vou estar respondendo aí... Beleza? Então... Foi esse vídeo aí... Do nosso segundo relatório aí... No Tablo... Até a próxima...